Buge do cavaco, você não pede, você manda Salta meu gordinho, olha o vulcão acordando, menino Lá vem a lava quente Oh, canção! Maninho Raquel! Vem comigo assim, escuta essa letra aí, ó Diz a verdade, uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que Antes Uma vez Foi covarde, Buge Me dê motivos Quem gosta de farro e vaquejar Não dá um brilhão, é milhão Essa porra, vai, cara Andrade Dalmodich Pude, 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 pude do cavaco E por que prometeu E por que me iludiu Vem chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Só mentiu pra mim E eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Só mentiu Só mentiu pra mim Equipe das estrelas Vai Ei Arrasca Xandiavi Alô Mayara Beijando o comandante Marabuge Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Antes que seja Agora me diz a verdade Só uma vez Esse Luquinha foi tão covarde Me dê motivos Pra ficar Esse solozinho que me deixa encabulado Aí, ó Ó, Chico E por que prometer? E por que me iludir? Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei Pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Bora! Jornalina! Vai! Vai! Essa porra vai enganar Jornalina! Jornalina! Olha o swing da barra! Ho, ho! Bora, Margui! Bora, Raquel! Equipe de vaquejara do Zonas Lira Não tem cavalo nem caminhão Vai! Calma no Maia! Toma no Maia! Vocês querem swing? Papai, praxe, calão! Vamos! O paredão já tá tocando O comandante já tá swingando No desmanteiro, na bagaceira, aumenta o som que ela tá dançando Vai! O paredão já tá tocando O comandante já tá swingando No desmanteiro, na bagaceira, aumenta o som Fude do cavalo, vai gravando Assim, ó! La, 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 la Toma no maia! Qualquer所 de avião no polvo? O Paredão já tá tocando E o comandante já tá suigando E no desvandeiro, na bagaceira Mesmo só, ela vai dançar O paredão já tá tocando E o comandante já tá suigando E no desvandeiro, na bagaceira E no desvandeiro, na bagaceira Vestido preto, deslumbrante, levemente colado Bundo é corte provocante, tudo em cima de um salto Um sorrisinho que não me convence O coração ligeirinho te desmente Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo Não me esqueceu, tá sorrindo e sofrendo Não me esqueceu, tá sorrindo e sofrendo Cê engana todo mundo, mas eu não Sou um lado obscuro Cê engana todo mundo, mas eu não Sou um lado obscuro do seu coração Parágrafo, igual a cheira de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado Cê já tentou, mas tô impregnado Um sorrisinho que não me convence Um sorrisinho que não me convence Mas eu não Sou um lado obscuro do seu coração Parágrafo, igual a cheira de perfume caro Olha que eu sou igual a cheira de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Cê já tentou, mas tô impregnado Olha que cê engana todo mundo, mas eu não Sou um lado obscuro do seu coração Olha que eu sou igual a cheira de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Olha que cê já tentou, mas é que eu tô impregnado Cê já tentou, mas tô impregnado São Sebastião, preciso de vocês agora pra gravar esse refrão O refrão é bem facinho Quando eu cantar, cê engana todo mundo Cês cantam bem alto, mas eu não Vamos ensaiar? Vamos comigo assim, ó Cê engana todo mundo Muito bem Sou um lado obscuro do seu coração Do seu... Dá pra aí já Cadê o gritinho de São Sebastião? Cadê o gritinho de São Sebastião? Joga a mão pra cima, bate na palmada a mão Ela lá em cima também na varanda ali, cadê o gritinho aí? Quem é alagoano aí, dá um gritão pro comandante Perfume caro aqui tá assim, ó Cê engana todo mundo Eu não Sou o lado obscuro do seu Coração remalvado Olha que eu sou Igual a cheiro de perfume caro Cê já tentou tirar, mas tô impregnado Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado Quem é alagoano, levante a mão pra cima e bate palma pro comandante Prova dos nove Cê engana todo mundo Respeita as alagoas, menino E aí 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 E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente, você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você Porque a mão vai, parece que isso tudo é medo Quem é na gola, não levante a mão lá em cima e seu Sebastião Vem com o chão de aviãozinho É que eu sou o quê? Sou o quê? Sou o quê? Sou o quê? Eu acho que tu... Quem não? Vem com o comandante, bora! Vai, vai! É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Vem com a garganta, bora! Um abração pra galera de área, é o Piracê com a gente, hein, menino? Toma no café, vamos para a Luquinha! Vem com a garganta, bora! Vem com a garganta, bora! E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente Parece que isso tudo é medo de você Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Vem com a garganta, bora! E eu ainda sou aquele assunto Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Para o Silvão do meu patrão Silvão e sua digníssima Direto pro céu Direto também de São Sebastião Seixane Amião O nome dela é Mari Fernandes Alguém conhece ela aí? É, não sei Bom demais Sejam bem-vindos ao show do Comandante Espero que vocês gostem Agradecer a galera gravando a gente Budi do Cavaco A de ACDs Budizinho Hits Jordi Produções E nove gravações No violão tem ele Orleans A música romântica de forró Mas cantada do Nordeste hoje Aí, ó E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou Pois o amor De nós dois Prova Viver a pena São Sebastião Aragosto, Brasil Canta com o Comandante Bem-altão aí, vai Eu não tenho nem mais dúvida Segura Segura Na minha mão Esqueça Seu passado E o meu Ficou pra trás Nem tu vai Foi nunca mais E eu vou te fazer muito Muito feliz Quem já sofreu Por amor De um britão Quem deu a volta Por cima E tá com o Comandante Da dois Então, ó Bora, bora, bora Para que nunca mais Faz Eu vou sofrer Nem tu vai Foi nunca mais Eu vou te fazer muito Muito feliz Bora, Dé Bora, Karine Bora, Marcinha Puxa, puxa, puxa Chama na pegada do avião Vai, Chiquinha Vai É na pegada do avião É a de Itabaeira Tá com nós aí Dia 12 Tô lá, viu Bora, Manué Vai Se você tá na incerteza Eu não tenho nem uma dúvida a mais Segura na minha mão Seu passado e o meu ficou pra trás E nunca mais Eu vou sofrer Nem tu vai Foi nunca mais Olha aqui Olha aqui Eu vou te fazer muito Muito feliz Como você me faz Pois nunca Olha aqui Nunca mais Eu vou sofrer Nem tu vai Olha aqui Muito feliz Eu sou chão de avião Quem gosta do swing do comandante não Eu conheço essa novinha Tota Ai, meu Deus Essa novinha tem hora Tcharachacha Oi, oi Vem 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 Eu conheço Essa novinha Ela mora Ela anda Vem Divusão E tudo Ainda Vem Seu na vida E o povo Comenta Trabalha com o que Essa Agora tem 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 Carro de luxo E o celular Da maçã O que? Essa novinha Tem uma infância Virar de um mês Lá pra Paris Um outro Pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha Tem hora Tcharachacha Diretamente Da minha Zaragoza Isso é o comandante Chegue a minha Tu, manuca Fofo Vem comigo Chame 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 Vai Vem Tá feliz Levante a mão E faz barulho Pra nós Começou o chão